Pare pra pensar, pense pra valer Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Pare pra pensar, pense pra valer Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Pare pra pensar, pense pra valer Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Pare pra pensar, pense pra valer Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Pare pra pensar, pense pra valer Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Pare pra pensar, pense pra valer Ambulância é passado, o bonde é da Zezê Ambulância é passado, pense pra valer